A onda de assalto às agências dos Correios na região da Baixada Maranhense tem aumentado nos últimos meses. Várias já foram as ações onde os bandidos levaram a melhor, mas em outras, a polícia agiu rápido e prendeu parte dos elementos envolvidos nos roubos, como no caso de Pinheiro. Infelizmente nessa ação, todo o dinheiro foi levado por um dos bandidos, que até hoje segue foragido. Na última segunda-feira, dia 30 de julho, dois elementos invadiram a agência dos Correios em Santa Helena. Ícaro Rafael, de 18 anos, residente no município de Pinheiro, no bairro Quinta da Boa Vista. E Daniel da Silva, de 22 anos, residente em São Luís, no bairro Santa Clara. Ambos fizeram ao menos 25 pessoas reféns, entre funcionários e clientes. O clima ficou tenso na cidade. A população em peso esteve bem próxima de tudo, mesmo com os apelos da polícia, para que eles se afastassem do local. Tudo foi registrado ao vivo, por um celular e acompanhado por centenas de pessoas nas redes sociais. A polícia foi avisada e cercou o local. Mas com a chegada do GOI, o grupo de operações especiais, os dois elementos resolveram acenar para iniciar as negociações. Durante horas, a negociação foi realizada via celular, entre o comandante do GOI e um dos bandidos no interior da agência. Então as exigências começaram a ser feitas. Pediram primeiramente colete a provas de bala e a presença dos parentes e da imprensa local. Quando tudo parecia estar resolvido, os elementos resolveram pedir a presença da imprensa de Pinheiro, mais especificamente do sistema pericumã, que tem ampla cobertura na região. Tudo com o objetivo de terem a certeza de que poderia se entregar, sem maiores complicações, tendo tudo registrado. Enfim, nossa equipe chegou. E a partir daquele momento, nos colocamos entre os assaltantes e a polícia, para garantir que nenhum tiro fosse disparado e que toda a ação terminasse bem. A polícia já está no local, está tudo cercado, estão com reféns lá dentro, familiares chegaram agora há pouco aqui, o pessoal está muito nervoso. O GOI já está preparado, posicionado aqui do outro lado. A gente percebe aqui uma movimentação muito grande de pessoas bem próximas ao local, onde está acontecendo aqui. Tem gente transmitindo ao vivo aqui também pelo Facebook, para informar pelas redes sociais o que está acontecendo. As viaturas já estão posicionadas, todo mundo já preparado, para poder fazer esse momento tenso que é a retirada e a saída deles. Exigiram a presença da TV Pericuman, do município de Pineiro, porque tem pineirenses envolvidos aqui no meio, dos bandidos, tem alguns são pineirenses. Exigiram a presença da TV de Pineiro, porque eles querem ter a segurança de sair e tudo ser registrado em paz, eles querem se entregar. Então está aí a multidão, a cidade praticamente parou para ver essa ação dos bandidos aqui no município de Santa Helena, o GOI preparado, e dentro de alguns instantes a gente vai ver o desenrolar dos fatos. Os parentes começaram a chegar. A avó de um dos elementos viveu momentos de tensão ao extremo e passou mal. Dentro da viatura, ela fazia sinais pedindo para que a polícia não atirasse em seu neto e garantia que ele iria se entregar. O clima voltou a ficar tenso. Algum tempo depois, os assaltantes resolveram deixar uma refém sair e retirar as motos da frente da agência. Só então, uma viatura foi colocada de fundo para que eles entrassem após a liberação dos refémes. Os anos daquilo que nos foi ensinado, soubemos manter o diálogo, tranquilizar as pessoas que se encontravam lá dentro da agência e graças a Deus tivemos um final feliz. Tivemos acesso ao interior da agência e nos deparamos com um cenário desolador. Pessoas sem acreditar ter vivido os piores momentos de suas vidas choravam abraçadas e agradeceram a Deus por tudo ter terminado bem. A gente estava orando bastante para que Deus agisse e foi tudo bem, graças a Deus. Eles agrediram alguém aqui dentro? Não, não agrediram ninguém, graças a Deus. Porque o poder de Deus é maior, nós sabemos disso. Este outro senhor também é evangélico e relatou os momentos ruins que viveu, mas afirma a ele que nunca perdeu a fé. Nesse momento, o negócio, eu estava bem aqui já na minha vez. Eu já estava sentado, já tinha sentado. Aí, quando ele chegou, o rapaz entrou, foi direto para ir. Porque quando eu pensei que não, eu não vi na hora que ele anunciou o assalto. E aí ficou todo mundo quieto e disse, olha, não precisa de nada, de ninguém, de vocês. Apenas é só o nosso, olha ali no caixa. Aí ele entrou para lá e nós ficamos tudo quietos, tudo quietos, tranquilos. Aí depois, só que, aí não sei quem foi que ligou para a polícia, depois que eu chegar, foi que eles ficaram meio nervosos também. Ficaram agitados, agrediram alguém, falaram alguma coisa? Ficaram mais nervosos do que nós. Olha, nós estava um grupo ali, um grupo naquele canto ali, para mais de dez crentes em Jesus Cristo. E clamando em oração em espírito, porque a palavra de Deus diz que quem crê no Senhor é como um monte de cião, meu irmão. Não se abala, mas é firme para sempre. Enquanto o entrevistávamos, sua filha chegou, e o abraço do pai foi recompensador e cheio de alívio por ele estar bem. Está tudo bem, minha filha. Tranquilo, seu pai está junto, Deus de poder, minha filha. Enfim, tudo terminou sem um tiro sequer ter sido disparado, e os elementos foram levados ao comando da polícia. Durante a entrevista, eles alegaram fazer parte de uma facção criminosa que age também no Maranhão, e que realizaram a estação porque estavam desempregados. Foi a precisão mesmo. Não tem emprego, não tem nada, aí o cara tem que roubar mesmo. Falar onde eu moro lá no meu bairro, todo mundo é PCC, entendeu? Aí, tem que correr pelo certo, entendeu? Corro pelo certo. Meu pai, como ele falou aí, vamos me ver e me aventurar. As armas, como é que vocês conseguirem essas armas? Comprando. O novo comandante do 10º BPM, o Major Cláudio, falou da ação e deixou um recado à bandidagem da região. Disse que em sua área de atuação, essas ações criminosas não serão toleradas pela polícia militar. No momento em que estava ocorrendo o assalto, a guarnição aqui de Santa Helena foi avisada. De imediato fizeram o cerco à agência dos Correios, e a partir daí começou a negociação com os meliantes que se encontravam dentro da agência. E como você já falou, para a felicidade de todos, não tem ninguém ferido, tanto os reféns quanto os meliantes e os policiais, ninguém saiu ferido nessa ocorrência. É aquilo que eu sempre digo, se o bandido se entregar, não reagir, a polícia militar faz seu papel que é de prender. Se porventura houver algum tipo de reação, a polícia militar vai reagir à altura. Então, mais uma vez, todos os policiais aqui de Santa Helena, a qual é a irmã polícia civil também que se faz aqui presente, estão de parabéns. E como a situação envolvia reféns, houve a necessidade de trazer o GOI, que é a tropa especializada nesse tipo de ocorrência, para tentar fazer a negociação e contornar a ocorrência. Após a conferência do dinheiro e todo o procedimento ter sido realizado, os dois assaltantes foram transferidos para a cidade de Pinheiro. A partir de agora, nós vamos fazer a apresentação dos mesmos à delegacia regional, ao delegado de Polícia Civil, que tomará as devidas providências, questão de autuação em flagrante e tudo mais. A partir de agora, nós vamos fazer a apresentação dos mesmos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí